Tudo bem, minha namorada falou que ia no mercado... Ah, mas eu esqueci de falar pra ela comprar... Ué... Ela falou que ia no mercado, mas ela tá aqui ainda, ué... Ah, tudo bem, é... Calma, o que que eu ia falar mesmo? Eu esqueci, eu acabei de ver ela... Ah, eu ia falar pra ela comprar... É, já foi. Beleza, vou ter que ir no mercado também. Eu ia falar pra ela comprar algumas coisas que eu tô com fome. Mas não tem problema, eu vou ali no mercado também. Mas antes, calma aí, deixa eu ver se tá faltando alguma coisa aqui em casa mesmo. Porque ela falou que não tem nada aqui. Eu nem sei onde é que é a geladeira aqui da minha casa. Beleza, calma. Aqui não. Aqui também não. É sério mesmo, aqui ó, como é que eu não vi isso? Ué, mas tem tudo. Já tá cheio a geladeira, ué. Não entendi, calma, deixa eu avisar pra ela, talvez ela não sabe, né. Deixa eu ir lá no mercado também. Deixa eu ver aqui, ó, eu já chego no mercado bem rápido. Deixa eu ver se ela tá no mercado mesmo, onde é que tá a moto? Ué. Ela tá falando com alguém, mas a moto nem tá no lado do mercado. O que tá acontecendo, hein? Mas tudo bem, tudo bem. E galera, em 5 segundinhos vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? Valendo. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, tudo bem. Deixa eu ir no mercado. Deixa eu ver aqui, ó. Eu já vou ir no mercado também. Mas calma. Não tá faltando nada no mercado. Deixa eu ver onde é que ela vai depois. Quer dizer, não tá faltando nada no mercado. Não tá faltando nada em casa. Ela tá comprando as coisas que já tem lá em casa. Calma. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver o que ela vai fazer. Se ela vai ir pra casa ou não. Onde é que ela está? Ela sumiu? Ah, ela tá ali, ó. Beleza. Hum. O que ela comprou? Ué. Ela falou que ia ter que comprar muitas coisas. Não comprou quase nada. Calma. Ela não pode me ver, ó. Ó, eu tô secretamente aqui, ó. Ela nem sabe que eu estou aqui, hein. Beleza. É, agora ela vai ir pra casa. É, eu não entendi muito bem, não. Mas acho que eu vou falar com ela ali. Ué. Ela tá falando com alguém? É, tudo bem. Ela vai pra casa. Deixa eu falar com ela. Ué. Onde é que ela tá indo? Ué. A minha casa é pro outro lado? Onde a gente mora é pro outro lado. Calma. Isso não tá acontecendo. Onde é que ela tá indo? Eu não tô entendendo. Deixa eu pegar um carro. Hum. Sei lá. Pode ser isso daqui mesmo? Não, não. Calma. Isso daqui ela vai saber que é o meu. Deixa eu pegar. Ah, já sei. Cadê a moto? Moto... Hum. Foi com essa daqui, ó. Beleza. Eu não consigo. Aqui, ó. Tem que ser rápido. Senão eu nem vou saber onde é que ela foi. Beleza. A moto não quer aparecer. Apareceu. Rápido. É. Eu queria uma moto um pouquinho... Um pouquinho, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem problema. Vai. Ó, eu vi que ela... Ué. Ela subiu ali e desceu ali. Ué. O que que tá acontecendo? Não tô entendendo mais nada, hein. Mas tudo bem. Deixa eu ver. Calma. Ué. Ela tá indo bem devagar. Será que ela sabe que eu estou aqui? Ou não? Não sei. Deixa eu ver. Ela não pode me ver, hein. Não pode saber que eu estou aqui. Beleza. Hum. Onde é que ela tá indo? Ué. É sério isso? Ué. Aquela dali não é minha casa. A minha casa é do outro lado da cidade. Calma. Eu vou ir de a pé agora. Deixa eu vir aqui, ó. Pra ela não me ver. Porque essa casa é muito grande. E às vezes ela consegue me ver antes de eu chegar naquela casa. Tudo bem, ó. Já sei o que que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, ó. E ela não vai conseguir me ver aqui, ó. Porque essa daí é uma casa muito grande. Deixa eu ir bem rápido aqui agora. Ela não pode saber que eu estou aqui nessa casa. O que que ela tá fazendo aqui? Ela falou que ia no mercado e depois já ia pra casa. Mas essa daqui não é minha casa e nem a casa onde ela mora. Ué. Será que tá acontecendo alguma coisa? Deixa eu ver aqui essa casa. Hum. Deixa eu ver aqui. Eu consigo ver alguma coisa? A moto. Ela guardou a moto aqui na garagem. Ué. Ela guardou a moto na garagem. Será que tá acontecendo alguma coisa? Eu não tô sabendo. Deixa eu ver. Ué. Ela tá lá em cima falando com alguém? Calma. Deixa eu subir aqui. Beleza. Ah, ela tá aqui, ó. Ué. Ele falou. Você demorou, linda. O que que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo, hein. Não tô entendendo o que que tá acontecendo. Ela falou. Desculpa, ué. Deixa eu ver aqui, ó. Rápido. Ele não vai me ver. Não me viu. Ó, tive que fingir que ia no mercado pra sair de casa. Ué. Não, isso não tá acontecendo, não. Calma, eu tenho que ser rápido aqui, senão eles vão me ver aqui, ó. Calma. Beleza. Não era pra eu fazer isso, nem isso, nem isso. Aqui, ó. Pronto. Ela vai vir aqui na geladeira? Onde é que é a geladeira? Eu nem sei onde é a geladeira. É aqui mesmo. Não, não. Deixa eu ver aqui, ó. Ela nem consegue me ver, ó. Pronto. Ela fez algumas compras. Ué. Não, ele não falou isso, não. Deixa eu me esconder aqui. O que que tá acontecendo? É sério que isso tá acontecendo? Mas calma. Talvez pode ser só um amigo, né? Não sei. O que que tá acontecendo? Onde é que ela está? Ah, ela tá ali. Beleza. Ela falou que sentiu saudades. Beleza. E aí? Já sei onde é que eu vou ir aqui, ó. Pronto. É sério isso? É. Aquele dali falou que ele é lindo. Deixa eu ver se ele é bonito mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Nem é tão bonito assim. Mó feio também. Ele, ó. Ele, ó. Ele nem é tão bonito não, né? Não acredito nisso, não. Ela falou que vai terminar. Será que é comigo? Eu não tô entendendo muito bem o que eles estão falando ali, não. Ela falou que vai terminar comigo pra ficar com ele. Ué. Calma. Talvez eles é só amigo. O que que ele falou? Me beija? Eles não vão se beijar, não, né? Nossa, eles vão se beijar. Deixa eu ver. Eu vou embora. Eles estão se beijando. Que isso? O que tá acontecendo? Não. Não tô acreditando que isso tá acontecendo, não. Não acredito, não. Não. Isso não aconteceu, não. Não. Tá acontecendo, não. O que que eles estão fazendo? Será que ela vai embora agora? Nossa, não acredito nisso, não. Como é que eu saio dessa casa? Aqui, ó. Deixa eu ir embora. Não, não acredito que ela fez isso comigo, não. Eu vou embora. Nossa, não tô acreditando nisso, não. Será que ela vai ficar aqui nessa casa? Ou será que ela vai embora depois? Nem eu sei. Beleza. Não tô acreditando que isso tá acontecendo. Deixa eu só ver se ela vai pegar a moto. O que que ela vai fazer? Hum. É, não sei o que ela vai fazer, não, hein. Talvez ela vai... Ah, ela tá ali. Acho que ela vai embora agora. É, mas eu tenho que ir embora primeiro, pra ela não saber que eu tava aqui. Nossa, não. Quando eu encontrar ela, eu vou logo falar que eu já sei de tudo, que... Nossa, não. Não sei o que eu vou fazer ainda, não. Eu não sei o que eu vou fazer. Deixa eu ir embora pra minha casa. Nossa, eu não acredito que isso aconteceu, não. É sério. Mas não tem problema. Não tem problema. Tá tudo bem. Deixa eu ir embora pra minha casa. E depois eu... Sei lá o que que eu vou fazer. Mas eu não vou ficar mais com ela, né. Eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas tudo bem. Deixa eu ir aqui na minha casa. Eu vou ficar aqui bem de boa. Deixa eu ver se ela vai vir aqui também. Ou sei lá o que que ela vai fazer. Mas tudo bem. Eu já estou aqui na minha casa. Galera, quando vocês comprarem Robux, coloca o StarCode BL, que vai estar me ajudando bastante, tá bom? Depois do ano, eu vou ficar aqui na minha casa. Eu não sei. Eu não sei.